Olá, sou o Walter, eu tenho um Border Collie de 5 meses, o Zé, para resolver o comportamento desse cara. Ele é um Border Collie, então tem energia e vontade para dar e doar. Esse cara era bem jovem, criança, nem mesmo quando eu peguei ele, tinha dois meses, então tudo novo para ele aqui em casa. Então, quando eu comecei a assistir as aulas do Afro, do Conselho Ideal, eu estava com mais ou menos três meses e meio para quatro meses ali. Então, eu já tinha dois meses em casa, eu tinha adquirido alguns comportamentos errados ali, influenciados por nós também. Então, o comportamento dele não era tão ruim, mas eu estava desenvolvendo atitudes que a gente não gostaria que ele desenvolvesse. E o Malula Conselho Ideal ajudou a identificar aonde nós estávamos errando. E durante esse processo, a gente identificou pontos que a gente já tinha errado e pontos que a gente vinha errando, que ainda não tinha gerado um comportamento ruim, mas muito provavelmente não demoraria muito para que ele começasse a ter um comportamento ruim. E aí, com o manual, tornou possível que a gente pudesse se educar, se munir de ferramentas para educar esse cara de uma forma melhor.